O pessoal me escutando, neste meu novo embalo Mestre, eu tô no calo, porque eu tô de parabéns Veja um bala por cem, que eu trouxe pra esse São Paulo Muita briga do meu povo, que eu estou na sua audiência Muita briga do meu povo, que eu estou na sua audiência Porque sou um bala com cadência, porque esse não tem rei véi Porque eu sou muito véi, novinha experiência Ô cimbe, eu vou lhe entregar, pra eu descansar um pouquinho Ô cimbe, eu vou lhe entregar, pra eu descansar um pouquinho Toda vida eu fui assim, caçando mestre matuto E cosmo no samba curto, é mato, é mato em mim Obrigado pra minuto, Roberto não sai do tom Obrigado pra minuto, Roberto não sai do tom É assim que eu tenho o tom, que o poço não me arrepende Só feito fumo, chá grande, quanto mais velho é bom